Fala meus amigos, hoje é dia 19 de março, 6h50 da tarde, o Ministério da Saúde acabou de fazer um pronunciamento em rede nacional e tem alguns pontos muito importantes que eu queria falar com você aqui agora. Então a primeira coisa que eles falaram é que se você está gripado, vai ficar muito mais simples para você pegar testado e para toda a sua família. Então se você está gripado e estava com contato com outras pessoas na sua casa, você pode ir no posto de saúde que eles vão dar um atestado de 14 dias para você e também se é dar o nome das pessoas que estão na sua casa, também vão ter atestado. Tudo isso para que as pessoas possam ficar em casa e não disseminar o resfriado que pode ser causado pelo coronavírus. Outro ponto muito importante que o Ministério da Saúde falou agora é que você que está gripado, coriza, dor de cabeça, uma febre leve, tosse seca não é para procurar hospital, não é para ir diretamente no hospital, que o hospital está reservado para casos mais graves que vão precisar de uma internação e um tratamento mais intensivo. É para você procurar um posto de saúde próximo à sua casa que ele vai estar preparado para te atender. Eles estão convocando estudantes de medicinas, médicos resistentes para alongar e prolongar a carga horária, o tempo de trabalho para poder atender todas as pessoas e evitar a superlotação de hospitais que pode até aumentar a velocidade de disseminação do coronavírus no Brasil. Então o Ministério está tomando todas as medidas preventivas para que a gente não tenha um pico muito rápido de número de doentes no Brasil. Já são 621 casos confirmados e seis estados agora do Brasil já são caracterizados como contaminação comunitária. O que é isso? Você não sabe mais quem é que está contaminando. O foco já vem de um para o outro e muitas vezes pessoas sem o diagnóstico de coronavírus estão passando para outras pessoas que estão sendo identificadas. Então eu estava lendo ontem também um artigo que saiu na Science, que é a maior, se não for a maior, uma das maiores revistas científicas do mundo que foi publicado com os casos já analisados na China falando que o mundo vai ter um grande desafio para conter a disseminação. Porque 85% dos casos de coronavírus não são casos com diagnóstico confirmado e esses casos estão contaminando muita gente. Então 79% dos casos confirmados vieram de casos não confirmados. Então fica muito difícil saber quem está contaminado ou não. Então o melhor que tem a fazer é ficar em casa, principalmente se você tem contato na sua casa com pessoas que são idosas, que já são mais fracos, com a imunidade mais comprometida, ou pessoas que tenham comorbidades, que tenham doenças pré-existentes, como hipertensão arterial, a asma ou a diabetes mellitus. Outro ponto muito interessante que eles falaram foram sobre medicamentos. Eu já fiz até anteriormente um vídeo sobre medicamentos que são contraindicados, mas é muito importante que se você é hipertenso ou diabético e está usando medicamento, não suspenda o uso desse medicamento. Você pode complicar a sua situação e parar no hospital e até ser contaminado por ter ido no hospital. Então se você toma alguns medicamentos como captopril, enalapril, que são remédios para hipertensão arterial, que são distribuídos pelo Ministério da Saúde, que são inibidores da enzima conversora de angioticina, não é para parar esse medicamento. Alguns estudos observacionais falaram que essas pessoas que usam esses medicamentos podem ter um avanço mais acelerado do coronavírus. Mas são estudos observacionais, não se tem certeza se isso ocorre. E o prejuízo de você parar de tomar esse medicamento pode ser muito maior do que você continuar tomando. O ibuprofeno já é diferente, porque o ibuprofeno é um anti-inflamatório que pode ser facilmente substituído, se você falar com o seu médico, por outro anti-inflamatório. Então se tem essa suspeita que o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório que é muito vendido com o nome de Advil, possa estar piorando alguns casos de coronavírus, você pode trocar o seu anti-inflamatório por outro anti-inflamatório. Outra notícia muito interessante que teve hoje foi um estudo que a cloroquina, um medicamento que a gente usa, o Ministério da Saúde dá esse medicamento de graça, que é utilizado para tratar malária, e o Brasil luta há muito tempo contra a malária, esse medicamento possa ter um efeito excelente, muito bom para o tratamento do coronavírus. Não é nada ainda confirmado, o único estudo experimental que foi feito em humanos tinha apenas em torno de 20 pessoas, então não chegou a nenhuma conclusão definitiva, mas vem mostrando bons resultados e pode ser que esse medicamento seja muito utilizado para a causa de pneumonia causada pelo coronavírus. Agora, muito importante, não é para você ir na farmácia do seu bairro comprar esse medicamento, porque se você fizer isso, você pode estar diminuindo os estoques dele, e uma pessoa que realmente contraiu o coronavírus e está com o seu pulmão acometido pode ficar sem esse medicamento. Então, fique tranquilo que a produção, o Ministério da Saúde já aumentou, estimulou as indústrias a aumentarem a produção desse medicamento para que ele não falte no caso de aumento da necessidade. Em algumas farmácias já está faltando esse medicamento, muita gente encomendando, mas não é recomendação do Ministério da Saúde, porque pode fazer faltar para uma pessoa realmente que está precisando. Outro ponto muito interessante é que a prescrição, as prescrições de medicamentos, se você toma um medicamento de uso contínuo para pressão, para diabetes, agora valem também 180 dias, valem durante seis meses. E as farmácias populares ou os postos de saúde que dão essas medicamentos geralmente para 30 dias, então você tem que a cada 30 dias, se você tem asma, por exemplo, pressão alta, diabetes, a cada 30 dias tem que ir na farmácia, assinar, dar uma cópia da sua identidade, pegar essa medicação, hoje eles vão dar esse medicamento para 90 dias. E muito importante, você que tem pressão alta, diabetes, asma ou qualquer outra doença já existente, não vá na farmácia. Peça para alguém mais novo, com a saúde mais íntegra, que vá na farmácia para você. Antigamente, a gente precisava que tivesse uma procuração feita em cartório, reconhecido em cartório, para essa pessoa poder pegar o medicamento para você. Mas agora, com essa crise do coronavírus, o Ministério da Saúde já liberou que seja uma procuração feita de próprio punho. Então você pode escrever lá de próprio punho, eu, seu nome, seu PF, sua identidade, declaro que tal pessoa vai pegar o medicamento para mim, dá a sua receita para essa pessoa, ou ela vai com a sua procuração assinada de próprio punho, uma cópia da sua carteira de identidade, ou, de preferência, a sua identidade original, para a farmácia poder tirar uma cópia, e consiga pegar o medicamento, que agora não vai ser entregue só para 30 dias, pode ser entregue para 90 dias. Então não precisa no cartório. Então, muito importante que você, se estiver, principalmente se estiver com gripe, não fique saindo na rua à toa, veja se você consegue tratar em casa, com adipirona, um paracetamol, se hidratando bastante, descansando, procure ficar em um quarto separado, se a sua casa tem mais de um cômodo, ficar em um quarto separado, para você não contabinar outras pessoas na sua casa, tá? Evite sair na rua, e só se você sentir que está muito complicado lidar com essa gripe, você vai procurar, não um hospital, um posto de saúde. Se for necessário te encaminhar para o hospital, a equipe médica de enfermagem, dos estudantes de medicina que estão trabalhando nos postos de saúde, vão te encaminhar para um hospital, para que você possa realizar um tratamento mais avançado. Então, muita atenção, se você tem um velhinho no seu condomínio, no seu prédio, ou uma pessoa que tem doenças pré-existentes, ofereça para essa pessoa, para você ir em uma farmácia para ela, para você ir no mercado, para comprar alguns mantimentos para ela, para que ela não precise ficar saindo, e corra o risco de ser contaminado, que são essas pessoas que estão em saúde mais fraca, que são mais suscetíveis a terem complicação do coronavírus, precisar de uma internação em UTI, e se a gente realmente tiver um pico de pessoas precisando de UTI, já vai faltar, com certeza, no Brasil, vaga para essas pessoas. A gente tem geralmente deficiência de vagas no UTI, poucas vagas, e se aumentar muito rápido, vai ser realmente um desastre. Então, é muito importante, se você puder, fique em casa, se você estiver gripado, use máscara, procure ficar em um quarto separado dos seus familiares, para você não passar para eles, e fique tranquilo, que o Posto de Saúde pode te dar um atestado, e atestado também para que toda a sua família, fique em casa, nesse período que você está gripado, e possa ter passado essa gripe a eles. Então, é muito importante a gente não disseminar esse vírus, e diminuir o contato social, é a maneira mais inteligente, é a única maneira de a gente evitar, que ocorra um pico de casos da doença, que já são, então, 621 casos no Brasil, e se tiver um pico muito rápido, vai ser muito complicado, os hospitais, os postos de saúde, cuidarem de todo mundo ao mesmo tempo. Agora, se a gente conseguir enrolar esse pico dessa doença, ou seja, ficar todo mundo em casa, por não ter um pico muito alto, ela ser uma base mais alargada, o número de casos serem distribuídos de acordo com o tempo, todo o sistema de saúde vai conseguir tratar, todas as pessoas precisarem do entubação, e a gente não vai ter tantas fatalidades, quanto houveram já na Itália, que já passaram de 3 mil mortes, provocadas pelo coronavírus. Então, muita atenção, se você tem um idoso na sua casa, se você tem um vizinho que você possa ajudar, que não tem ninguém que possa fazer, comprar um medicamento para ele, comprar um remédio, você pode pegar uma procuração de próprio punho, para você pegar os medicamentos dele no posto de saúde, na farmácia, para você evitar que essa contaminação se espalhe. A gente vai publicar outros vídeos aqui, a gente tenta responder todas as dúvidas, infelizmente, está uma correria, a gente não consegue responder todas as dúvidas aqui, mas a gente procura ajudar todos com as informações mais importantes para a gente combater o coronavírus. Obrigado, até o próximo vídeo.